O primeiro trimestre está quase se encerrando, o outono está chegando, mas infelizmente a gente não tem ainda um horizonte claro pela frente, o que é que vai ser o ano de 2021 na economia brasileira. O mundo também está um pouco assim, com exceção de poucos países como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, onde a vacinação andou muito rapidamente, e lá já se vê alguma perspectiva de controle da pandemia. O resto da Europa, por exemplo, a situação ainda continua muito grave, a gente vê até a Alemanha, que era um país que aparentemente vinha mantendo a pandemia sob controle, e está entrando em uma terceira onda, números de casos e mortes cresceram assustadoramente. França passa pelo mesmo problema, Itália, Panha também voltando a ter uma situação de muita preocupação. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente vai, talvez seja o país que venha a ter os piores números, em relação à pandemia, números de casos, números de internações, números de mortes, colapso no sistema de saúde por falta de leitos, falta de equipamentos, falta de gente para atender os doentes, enfim, números realmente que nos entristece. E isso, de alguma maneira, impacta psicologicamente, não só a população, o conjunto da população, a tristeza que a gente vive, mas quem está empreendendo, que horizonte você tem, que planos você pode fazer para médio e longo prazo, mesmo para o curto prazo, como agir. E, além disso, a gente tem outros fatores que estão perturbando mais ainda esse horizonte, que é o caso, por exemplo, do comportamento do câmbio. O Brasil, em 2021, tem um saldo positivo na entrada de divisas. A gente tem, até meados de março, cerca de 8 bilhões de dólares de saldo positivo no fluxo cambial. Significa que, em função da receita de exportações, da entrada de investimentos pelo mercado financeiro, sobram o equivalente a 8 bilhões de dólares na economia brasileira. Mas por que isso não se reflete na taxa cambial? Bom, a gente tem que compreender que o mercado de câmbio não é feito só do dia a dia, do que entrou hoje e do que saiu. 90%, quase 90% das operações de câmbio, elas são mirando o futuro, são operações que vão se concretizar no futuro, mas que se refletem na cotação de hoje. E o futuro nosso ainda está nebuloso. Então, as apostas em relação ao futuro, nesse momento, são do enfraquecimento do real. Ora, com o dólar cotado a 5,50, o euro acima de 6, todos os insumos que a gente usa, encarecem. E também os produtos que a gente exporta se valorizam, no caso, em reais. Quando eles são convertidos para a moeda brasileira, são mais caros. Então, mesmo com a economia andando devagar, a gente tem uma pressão de custos que, no imediato, no momento presente, isso faz com que a inflação suba. Claro que a teoria, a lei da oferta e da procura não foi revogada na economia, essa é a principal lei da economia. Em algum momento, essa alta de preços vai fazer com que a oferta busque se apropriar desse ganho e, com isso, os preços se normalizam. Também a procura, a demanda se retraia em função da alta de preços. Mas, no curtíssimo prazo, e como a gente tem também um modelo no Brasil que tem um alto grau de indexação, infelizmente, a inflação passada vai se transportando para o presente e ela se perpetua via correção de contratos, preços administrados. Então, é uma situação complicada. Então, a saída, não tinha outra, para o Banco Central, era realmente tentar reduzir um pouco a oferta de crédito, se possível retirar a moeda de circulação da economia. Ou seja, mesmo num ambiente de baixo crescimento, a saída para o caso da inflação seria puxar um pouquinho o freio de mão. E foi isso que o Comitê de Política Ambientária fez, subindo a taxa de juros básica para 2,75. Porque ainda uma taxa, para o caso do Brasil, seria fabuloso se a gente conseguisse manter esse patamar. Infelizmente, não vai conseguir. Talvez tenha uma mais alta de juros, se a gente quiser realmente trazer a inflação para um nível de 3,75% ao ano, que é o centro da meta que o Banco Central vai perseguir esse ano. É para o país, no médio prazo, é fundamental que a gente tenha uma inflação baixa. Isso recompõe o poder aquisitivo da população. Enfim, é fundamental a gente ter uma inflação baixa. Inflação alta não é mecanismo de desenvolvimento. A gente já trouxe isso. Se a inflação ajudasse o desenvolvimento, o Brasil seria hoje uma das maiores economias do mundo. Seria um líder. O que a gente teve de inflação, a taxa de juros selic em alta, faz com que o crédito imobiliário, por exemplo, encareça. Os incorporadores ainda continuam animados, achando que o mercado de construção civil vai crescer, né? Mas é uma medida que, infelizmente, joga um pouco de água fria nesse caldeirão. Bom, é isso. Vamos ver se o outono nos traz boas notícias na relação à pandemia, se essa vacinação realmente se acelera, se a gente consiga esvaziar as UTIs e a gente tem um pouco mais de normalidade na economia, né? As escolas voltam a funcionar, os esportes públicos. É uma situação ainda realmente muito triste. E eu espero que o segundo trimestre que está chegando aí seja um pouco melhor. E eu espero que a gente se acelera. E eu espero que o próximo trimestre No, é o próximo trimestre Eu espero que o próximo trimestre Obrigado.